Olá, seja muito bem-vindo ao UFPR Notícias dessa terça-feira. Acompanhe agora as principais informações da Universidade Federal do Paraná. Na edição do UFPR Notícias da última sexta-feira, dia 20 de setembro, informamos que os dados sobre os casos de sarampo confirmados em Curitiba divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde do Paraná eram de terça-feira, dia 19 de setembro. E o dia correto era quinta-feira, dia 19 de setembro. A UFPR realiza essa semana o primeiro Festival de Ciência, Cultura e Inovação, integrando diferentes eventos que antes aconteciam separadamente e algumas novidades. A abertura foi realizada ontem à noite em uma bela cerimônia no Teatro da Reitoria. Para recepcionar os participantes do primeiro Festival UFPR de Ciência, Cultura e Inovação, os músicos Matheus Proust e Roger Burmester apresentam ostinatos do período barroco. Apesar da tranquilidade sonora, a escolha é simbólica e representa um período de forte dualismo entre espírito e razão. Uma temática que perpassa os dias de hoje e que faz relação direta com a conferência de abertura do festival. Diante de uma plateia atenta, a professora Ivana Bentes trouxe uma análise dos movimentos políticos dentro das redes, que por muitas vezes negam a ciência e o racionalismo. As universidades são esses lugares, inclusive, de um certo pensamento da democracia ligado mesmo à modernidade, ao iluminismo, que hoje estão sendo colocados em xeque. Hoje a ciência está sendo colocada em xeque. Os preceitos da ciência, da pesquisa, não é à toa que a gente vive num mundo da crise da informação, das fake news, dos boatos, ou seja, o que é atacado exatamente à produção de conhecimento científico, argumentada, uma certa até racionalidade, eu diria. Então, a universidade está nesse bunker de contenção, eu acho, dos extremismos, dos radicalismos e dos discursos de intolerância. Apesar de ser a primeira edição do festival, o evento é a união de já tradicionais encontros da UFPR, que passam a ganhar força para reafirmar o papel da universidade. Fazer um festival da UFPR que una cultura, ciência, inovação, ensino, pesquisa e extensão, da maneira como estamos fazendo, é alguma coisa que tem um sentido peculiar na medida em que a gente mostra o valor da universidade, e aqui no centro da cidade, ou seja, fazer uma interlocução direta com a nossa população, para demonstrar, no final das contas, a imprecedibilidade da nossa universidade, o seu valor, aquilo que ela produz de melhor, e que a gente possa, com isso, em alguma medida, afastar todas essas fake news, toda essa detratação irresponsável que ainda circula sobre as universidades e que mostremos, no final das contas, esse nosso grande valor. O evento une a tradicional Feira do Livro e a Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão. Ao todo, serão cerca de 2.800 trabalhos apresentados e 440 atividades formativas. Uma oportunidade para colocar o próprio estudante para aprender ensinando. Esse é um momento muito importante, é um momento, então, formativo. A gente quer que cada estudante que venha aqui apresentar o seu trabalho seja marcado por esse momento, seja conquistado por essa ideia de que ele é o protagonista, o principal protagonista da sua formação. Que ninguém vai poder dar a ele uma educação. Ou ele se educa, ou ele não se educa nunca. Ninguém vai fazer isso por ele. Ele tem que fazer, ele tem que tirar essa energia dele mesmo, ele tem que tirar essa curiosidade dele mesmo e esse é o momento para ele descobrir isso. Além de unir importantes eventos, o festival amplia seu acolhimento aos estudantes e ao público externo através de uma vasta programação cultural, como a feira gastronômica que acontece a semana toda no pátio da Reitoria. Quando a gente pensa em universidade, normalmente a gente pensa no tripé, ensino, pesquisa e extensão. Mas quando a gente pensa na vivência da comunidade acadêmica, a cultura acaba sendo essa amálgama, isso que alinhava todos esses saberes. A cultura nada mais é do que a produção de forma criativa, de conhecimento e saber que já está sendo produzido dentro da universidade. Ao longo da semana, os participantes contarão ainda com uma programação voltada à inovação e ao empreendedorismo. Serão palestras com o objetivo de fomentar o protagonismo de alunos e professores. Inovação diretamente ligado à melhoria de vida, a questões sociais e econômicas de um país. Então é importantíssima a colocação de inovação dentro do festival para conscientizar as pessoas envolvidas no festival, tanto alunos, professores e toda a comunidade, sobre a importância que é a inovação para o país. E a Universidade Federal do Paraná hoje é uma das principais universidades do país quando o tema é inovação e inovação não poderia faltar em nosso festival. Toda a programação do primeiro festival FPR de Ciência, Cultura e Inovação pode ser acessada através do portal da Universidade. As atividades vão até o dia 28 de setembro e acontecem prioritariamente na região central da cidade. Fazer aqui onde é a origem da nossa universidade, onde tem uma maior circulação de pessoas e fazer de uma forma mais aberta. Ou seja, a população de Curitiba e região tem a oportunidade agora muito rica de conviver com a arte, com a inovação, com a cultura, com a ciência em três dias concentrados, mas que se estende a sete dias, uma semana toda de festival, em que você tem a oportunidade de participar e conviver com tudo isso. Ou seja, a comunidade, a sociedade, a população de Curitiba está convidada a aproveitar dessa oportunidade aqui conosco. E nessa terça-feira, desde cedo, quem passava pelo Complexo da Reitoria, pela Praça Santos Andrade ou pelo Rebouças, já pôde curtir a programação. O repórter Félix Calderaro foi conferir. Bom, eu estou nesse momento aqui no Pátio da Reitoria, um dos locais para a realização do primeiro festival de Ciência, Cultura e Inovação da UFPR. O pessoal já passou ali atrás, já tinha algumas comidinhas para comer, tem música rolando, gente dançando, muita coisa acontecendo e olha que o Pátio da Reitoria é só um dos locais de realização. Eu vou conversar aqui agora com o nosso pró-reitor de Cultura, o Leandro Goldhoff. Professor, um grande festival, o primeiro deles, e que, como o nosso reitor já disse, juntou muita coisa boa que já tinha aqui na universidade, colocou numa semana só? É, a gente pode dizer que o festival, o primeiro festival da Federal, é o dia de mostrar a cara da Federal. E, para isso, a gente está convidando todo mundo para vir aqui. Nós temos a tradicional Feira do Livro, que acontece na Santos Andrade. Nós temos aqui a Feira da Extensão, com todos os programas e projetos. Nós vamos ter várias atrações culturais, que vão acontecer normalmente ao meio-dia e no final da tarde, aqui no Pátio da Reitoria, no Teatro da Reitoria. E temos aí uma Feira Gastronômica, que sempre bate aquela fome, e é importante a gente ter aí essa parte das etnias participando junto com a gente. E, além disso, também temos aí a Feira de Economia Solidária, com vários produtos locais, de uma forma a movimentar toda a nossa comunidade acadêmica, o talento que a gente tem aqui dentro. Uma coisa que eu percebi aqui agora, vou até pedir para o nosso cinegrafista aqui mostrar, nós temos aqui ao lado serviços sendo ofertados pelo HC, são serviços de saúde. O que as pessoas estão podendo fazer aqui hoje? Então, o HC veio com toda a sua infraestrutura para fazer toda a parte de monitoramento da saúde. Então, a gente tem aí a questão de pressão, de vários encaminhamentos e orientações sobre questões de saúde em geral. Então, a gente tem aqui todo tipo de sorte de serviços que as pessoas podem vir aqui curtir com toda a família. Bom, então a gente está aqui no Pátio da Reitoria, temos a Feira de Livros lá na Praça Santos Andrade, e tem uma programação no Campus Rebouças também. Sim, no Campus Rebouças a gente tem toda a parte de inovação. Então, a nossa agência de inovação tem aí feito um diálogo com as empresas, startups, para pensar como que é conhecimento e inovação para a universidade. Professor, então para a gente fazer um convite, a programação é até sábado. Quais são os horários? Pode participar quem quiser, é só chegar? Então, as atividades aqui no Pátio da Reitoria vai acontecer das 8 da manhã até as 6 horas da tarde. E que vai ter, então, atividades culturais ao meio-dia, às 5 horas da tarde, a Feira de Extensão Gastronômica e a Feira do Livro que fica até sábado. E com muitos descontos, com várias livrarias, que são de interesse de todo mundo. Então, a gente convida para todo mundo estar aqui com a gente, participando de alguma atividade. Tá certo. Inclusive, essa programação que o professor mencionou aqui agora, vai ter a apresentação da Tesser, a Companhia de Dança, por exemplo, apresentações musicais, vale a pena você vir conferir. E olha, o pessoal que já está circulando por aqui, está gostando bastante do que eles estão vendo, viu? Estou aqui conversando com a dona Norma e seu Hildebrando, que estavam aqui participando, se inscrevendo em alguma coisa do Museu de Arqueologia. O que vocês se inscreveram ali? Nós nos inscrevemos para ganharmos um Rogai por Nós. Ah, um livro, que maravilha. O que vocês estão achando? Por Nós. O que vocês estão achando até aqui da Feira? Estou achando muito interessante, muito válido, tá? E prende a atenção e enriquece muito a gente. Desperta para as possibilidades dessa juventude toda aqui na universidade, com todas essas oportunidades de crescer e ajudar muito o nosso Brasil para a frente, sem safadeza. Vocês moram aqui na região do centro. Vocês faziam ideia que a Universidade Federal tinha tanta coisa para ofertar? Não, nossos dois filhos estudaram, se formaram na Universidade Federal, né? Há muitos anos, os dois já são vovós e nós somos bisavós, sempre assim com muita gratidão pelo apoio, pelas possibilidades que a Universidade Federal nos deu. Quando chegamos aqui com muita dificuldade, os nossos filhos se formaram, venceram na vida, estão ativos, participantes e muito produtivos, graças também à Universidade Federal. Que ótimo. Deixa eu perguntar para o seu Hidel Brando, até aqui, qual foi a ação que o senhor mais gostou? No modo geral, a gente gostou de todos, né? Porque cada um tem a sua parte, né? É muito interessante. Nós estamos acabando de chegar e visitamos poucos estandes ainda. Lá para assistir o trabalho eu não tinha, então tivemos que voltar. Valeu. Então, uma boa feira, boa visitação para vocês. Muito obrigada. O Marcos está aqui aferindo pressão, glicemia. O que você está achando, Marcos, dessa ação? Estou achando muito bom, porque é um momento em que a gente pode parar e ver como é que a gente está indo, como é que está a saúde. Agora, a gente viu que tem ali algumas guloseimas muito gostosas, o pessoal do Haiti, do Peru, da Venezuela trouxe. Você está primeiro vendo como é que está a pressão e a glicemia para depois ir lá nos pratos? Não tinha pensado nisso, mas é uma boa ideia. Bom, eu aproveitei que eu já estou aqui conversando com o pessoal que está trazendo a gastronomia de outros países. Estou conversando com o Rússio aqui, que trouxe um prato haitiano, Rússio. Que prato é esse? Como é o nome? É fritai. Fritai. O que vai nele? Nele vai a banana, frango e piquis. Piquis é um conjunto de salada misturando com pimenta. Depende, tem pessoa que não gosta de pimenta, a gente dá sem pimenta. Mas é muito gostoso. A gente mistura tudo e dá um prato completo. Ademais dessa questão, Rússio, da gastronomia, da culinária, é uma oportunidade de vocês também apresentarem um pouco da cultura de vocês, dos pratos típicos de vocês, para o pessoal, para o brasileiro, para o curitibano? Sim, sim. É uma das coisas que a Universidade Federal está oferecendo na sociedade e isso faz também a diversidade da universidade. É um momento bem aproveitando para nós, para mostrar o que a gente tem na barriga. Vender a nossa cultura, a comida, a gastronomia, tudo que pode oferecer uma riqueza na cultura brasileira, em cultura intercultural brasileira, a gente está aqui aproveitando, contribuindo nesse trabalho. O que vocês estão servindo aqui? Então, por enquanto, a gente está servindo uma bebida venezuelana, é chicha, o nome da nossa bebida, né? Ela é feita a base de arroz ou trigo, pode ser feita com qualquer um das duas, leite, leite condensado e é bem parecido com o arroz doce de vocês. E o que o pessoal está achando até aqui de conhecer esse alimento de um outro país? Até agora a gente tem recebido um retorno bem legal, sabe? Eles falam que é bem parecido com o arroz doce do Brasil e para mim isso é extremamente importante, fazer aquela troca de cultura e mostrar que depois de tudo não somos tão diferentes. Olha, eles me ensinaram que a gente tem que mexer bem aqui para misturar a canela agora. E ontem foi o início da primavera, mas o clima ainda está com cara de inverno em Curitiba. Confira a previsão do tempo. A primavera começa com variações de temperatura entre as regiões do estado. Nesta terça, o clima é mais quente no oeste e no norte do estado, mas o leste continua com cara de inverno. Curitiba não passa dos 16 graus. Na quarta-feira, áreas de instabilidade aparecem em algumas regiões. Chove em Toledo e Palotina, que tem mínima de 18 e máxima de 26 graus. Jandaia do Sul fica entre 15 e 22 graus. Na quinta-feira, o tempo se estabiliza em todo o Paraná, mas segue frio em Curitiba e no litoral. Matinhos e Pontal do Paraná tem mínima de 16 e máxima de 22 graus. E o FPR Notícias de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da TV no nosso site, nas redes sociais e pelo YouTube. Você também pode entrar em contato com a gente. Mande a sua sugestão de reportagem, críticas e elogios, que são sempre muito bem-vindos. Obrigada pela companhia e até a próxima! E o FPR Notícias de hoje fica por aqui.